Música Meu bem, eu estou voltando de cíclico pra ficar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Hoje o pau vai comer solto no longo de um folgado Eu se livre se eu ver outro homem ao seu lado Por você enfrento tudo, não tenho medo da morte Pra completar brigo bem e ainda dou muita sorte Música Meu bem, eu estou voltando de cíclico pra ficar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Houve um desentendimento, mas são coisas passageiras Paixão, eu te amo tanto, não vamos fazer besteira Quero brindar nosso encontro com muito beijo e abraço Ninguém leva esta morena porque eu chego a subir Meu bem, eu estou voltando de cíclico pra ficar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Meu bem, eu estou voltando de cíclico pra ficar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Meu bem, eu estou voltando de cíclico pra ficar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar